Glória a Deus! É o nosso devocional do dia neste sábado 13 de junho que o Senhor nos proporciona com a sua misericórdia. E o nosso devocional de hoje vem de Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que será da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraze, prosperará naquilo para que diz aqui. Glória a Deus! Ninguém pode fazer com que a palavra do Senhor volte vazia. Agora, existem aqueles que não creem na palavra e não seguem a Deus. Então, estes perdem aquilo que Deus tinha para eles. A incredulidade não derrota Deus, derrota o incrédulo somente. Mas aquele que crê, vai ver a palavra se cumprir na sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, lavado e remido no sangue de Jesus e fortalecido pelo Espírito Santo. Senhor, como é maravilhoso, ó Pai, conhecer a Tua palavra e conhecer a Ti e ver que o Senhor é exatamente aquilo que se revela em Tua palavra. Pois na minha vida também, Senhor, ouvi a Tua palavra e vejo ela se cumprindo, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. A Tua palavra não volta vazia, o Senhor não solta palavras ao ar. O Senhor faz aquilo que te apraze e prosperará a Tua palavra naquilo que o Senhor a designou. Obrigado, ó Pai. E a Tua palavra é a palavra de amor, é a palavra de vitória, é a palavra de bênção para aquele que crê. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Creia, siga a palavra de Deus e você vai ver o poder de Deus se manifestar na tua vida. Glória a Deus, Senhor e fiel. Tenha um ótimo sábado. Um sábado maravilhoso na presença de Deus. E a noite é a reflexão da noite. Jesus te ama. Paz!